A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A derrubar cabeças, troncar braços, amputar pernas e atravessar corpos Matando com brutalidade um após o outro Entraram todos eles de uma vez, cativando, matando, despojando altares Fomos nós três com pressa, onde já retinham muita gente presa Pedimos que nos devolvessem os que haviam cativado Pois já não eram poucos os que possuíam acorrentados Como loucos frenéticos dispararam alguns disparos Ferindo oito ou dez que nos acompanhavam Morreu um deles ali mesmo, devido a um tiro que lhe deram numa das coxas O Cristóvão de Mendoza saiu ferido de um tiro Invadiram em seguida som de caixa em ordem militar Santo Antônio e São Miguel Destroçando quase todos a machadadas Eles se refugiaram na igreja, onde os matavam Como no matador os matam vacas Um dos feridos abraçou Simão fugindo da morte que um destes ladrões queria lhe dar Para isso abraçou com ele Mas mesmo assim aquele o matou com um tiro, sem lhe dar o tempo de se confessar Assim, desde o ano de 1628 até os tempos presentes Não cessaram ele de combater os moradores, cativá-los e vendê-los Entraram em São Francisco Xavier povoado de muitos e há muito tempo Bem informados a propósito das crueldades desses homens Seus vizinhos se meteram em grande número nos bosques Indo para lá em companhia de suas mulheres e filhos E dali saindo para suas próprias plantações em busca de alimento Nisso topavam contudo com os inimigos Em tais ocasiões não deve opor-se-lhes a resistência Porque usando as espadas cortam a todos a cabeça Ou lhes abrem as entranhas a fim de amedrontarem os demais Um deles tomou uma mulher pelos cabelos Mas ela se defendeu bravamente apesar de achar-se com um filho de seis meses Não podendo o traidor subjugá-la Arrancou dos peitos o filho e o levou consigo Ainda não comi o menino E por isso fui pedi-lo de volta para que não morresse de fome O que possuía não queria dá-lo E em vez disso solicitou a mãe do petis como prisioneira A qual não cessava de lamentar a má sorte de seu filho Foi assim A som de caixa de bandeira desfraudada em ordem militar Que os paulistas entraram pelo povoado Já disparando armas e sem aguardar em parlamentação Atacando as casas com a detonação de suas armas Havia se acolhido a ela a gente do povo No sul, particularmente em São Paulo Os paulistas desenvolveram formas específicas de apresamento Inicialmente privilegiando a composição de expedições de grande porte Com organização e disciplina militares No Paraná e Rio Grande do Sul Aprisionaram dezenas de milhares para os sítios e fazendas dos paulistas Resolveram os inimigos queimar a igreja E por três vezes atiraram flechas inflamadas O fogo fez, na quarta tentativa Mas esses novos heróides não se contentaram nem com um nem com outra Não bastando a sua ferocidade insaciável Sequer os reachos que do sangue inocente brotavam Provavam eles o fio de aço de seus sabres Em cortarem os meninos em duas partes Em lhes abrirem as cabeças E despedaçarem os seus membros fracos Importavam numa confusão horrenda Os gritos, os berreiros e o uivo desses lobos De mistura com as vozes chorosas das mães Que cavam atravessadas pela espada bárbara E também pela dor de verem despedaçados os seus filhos Em São Cristóvão encontramos vinte corpos de mortos Que o haviam sido a partir de golpes cruéis de facão e foices Paramos e lhe demos sepultura Perdida por aqueles matos encontramos uma menina de aproximadamente sete anos Tinha duas feridas dolorosas Uma bem extensa no rosto e a outra na cabeça Ambas já se achavam cobertas de bicheira Contou-nos ela a história Me deparei de repente a esses homens Em nossas casas logo nos dividiram entre si A minha e um irmão mais novo que eu Levou-nos consigo outro homem Sem que até hoje eu tenha notícia de meus pais E fugimos os dois No entanto nos perseguiram E com fúria terrível me deram essas feridas A meu irmão deram uma no pescoço Deixando-lhe a cabeça sem governo Cheia de medo meti-me nesse mato Levando a meu irmão nos braços Estive com ele três dias sem comer nem beber Sustentada apenas pela esperança de que voltando ele assim Houvéssemos de continuar a nossa viagem Vendo, porém, que ele já ia acabando Enxergando a mim dessa forma que vê Deixei-o ainda com vida Mas atravessada eu de dor Experimentei carregá-lo às costas Mas não pude Tropeçávamos, por assim dizer A cada passo em corpos de mortos Destituídos de suas cabeças Atravessados de flechas E golpeados letalmente amachadadas Chegamos à paliçada A nosso encontro vem um fedor terrível Vindo dos cadáveres Sendo que contar seu número Nos impediu precisamente aquele horror Com vida apenas achamos uma mulher Que não mais falava E vindo sendo chupada por um enxame de moscas Abrimos sua boca com uma faca E ela, depois de haver tomado um gole de vinho Pôde falar e em seguida morreu Achamos aqui pessoas queimadas vivos pelos paulistas Crianças, mulheres, senhores Vimos uma mulher assada com seus dois filhos Que eram gêmeos Os quais se queimaram abraçados com ela É um costume desses homicidas Que quando vão embora apressados Queimem os enfermos, os velhos Os impedidos de caminhar Porque se esses ficam com vida Os que vão não os esquecem Voltam para trás Estimulados pela lembrança dos que ficaram Muitas horas passamos em arrastar cadáveres A uma fossa Em que íamos depositando esses corpos assados Outra mulher que achamos Tinha escapado milagrosamente de um tiro e do fogo Quiseram levá-la consigo os paulistas Mas ela resistiu Então arrastaram Deram-lhe pauladas E resistindo ela ainda Aplicaram-lhe uma ferida mortal na cabeça Atingindo seu rosto com uma grande pedra aguda E para ter certeza segura de sua morte Procuraram queimá-la A encontramos quase morta E para ter certeza segura de sua morte E para ter certeza segura de sua morte Perweis que está aprendendo Estimulado A continuada Eu te douam E para ter certeza segura de sua morte Para ter certeza segura a morte Tinha aqui